Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, hermano na área. Galera, é o seguinte, vamos tá trazendo um método aqui que já tem dois dias que já tá aí a público, tá certo? É um método, é um esqueminha. Você vai fazer os seus Isis que você duplica, né? Na verdade, pra fazer esse método aqui seria o Isis, que é um carro ali da Arena, tá bom, galera? Ele vai, ele vai, a venda dele seria 1 milhão e 800, mais ou menos. Só que agora a gente consegue vender ele mais de 3 milhões e 200 cada venda desse Isis, usando esse caminhão aqui que é o Cerberus, tá bom? Que é aqui da Arena War também. Tá bom, galera? Então assim, eu tentei fazer uns testes aqui com outro tipo de carro sem ser o Isis e não foi. Um mesmo carro da Arena mesmo e não foi. No PC vai, tá bom? Com a Hattrunk, funcionou com outros veículos aqui que o brother tá fazendo, me avisou. Só que no console, pelo menos, eu testei e não foi. Tá bom, galera? Porque tem gente que não entende. Tem gente que fala, hermano, eu vou gastar pra tornar o Isis aqui e tal, aí eu vou perder ele pra ganhar 3 milhões e 200, sendo que eu gastei tipo mais de 3 milhões e 200. Galera, é o seguinte, você não vai comprar um Isis da Arena, tunar ele pra fazer esse glitch. É os que você já tem duplicado, com o glitch de duplicação, você tem vários veículos desse aqui duplicado na Arena, na Arena não, nas suas garagens, põe na Arena, tá certo? E ele, pra vender, ele seria 1 milhão e 800. Com o glitch que eu vou mostrar pra vocês, ele vai valer mais de 3 milhões e 200 cada venda desse veículo. Então, entenda, não é pra você comprar o Isis e tunar ele e fazer o glitch, não. Você vai pegar as cópias, as duplicadas que você tem nas suas garagens. Eu já ensinei vários vídeos aqui, formas de você duplicar carros, inclusive o Isis. Então, se você tem vários Isis na sua garagem, então não venda mais por 1 milhão e 800. Venda agora por 3 milhões e 200. Na verdade, seria o valor da venda do Cerberus aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom, galera? Então, pra fazer esse método aqui, você vai ter que ter esse veículo, você vai ter que tunar ele, tá bom? Ah, mano, posso pegar ele do amigo? Não, galera, você tem que comprar o Cerberus e fazer a tunagem dele no máximo. E assim, quando você fizer a tunagem dele no máximo, ele vai valer aí o valor ali que você fez a tunagem, né? Então, um exemplo. Ó, o meu, galera, ele tá valendo 3 milhões e 270. Tem Cerberus que vale mais, tem Cerberus que vale menos, tá bom? Então, depende da sua tunagem, enfim. Então, esse veículo aqui, esse valor dele de venda, a gente vai passar pro Isis. A gente não vai vender ele, vai vender o Isis. O Isis é o veículo que você tem na sua garagem duplicado de monte. Você tem que ter, né, mano? Não vai valer a pena você duplicar comprando o Isis e tunar ele, tá bom? Galera, olha só. Esse Isis, pra vocês entenderem, é pra quem não conhece. Ah, irmão, não sei o que você tá falando, não entendi, foi nada. Tá, Arena War. Tá, aqui ó, veículos melhorável. É o Isis tá aqui. Então, você precisa comprar esse Isis, fazer a melhoria dele e duplicar ele em vários outros glitches que tá tendo aí no canal, tá bom? Você vai precisar, galera, nesse glitch aqui também ter o Bandito, tá bom? Que é esse veículo aqui da Arena. Nós vamos usar a oficina da Arena. Vai precisar ter o mecânico, tá bom? O Bandito não precisa ser mod. E você vai usar o modo de mira diferente, tá bom, galera? A gente vai seguir jogadores com o modo de mira diferente. Eu tô usando mira livre. Vou seguir jogadores com trava completa ou trava leve. Tá certo? Pra você mudar a mira, não consegue mudar no online, somente no modo história ou no criador, tá bom? Galera, é o seguinte. A gente vai ter que deixar a nossa restauração em uma propriedade perto da Arena, tá? A minha tá na alta aqui, ó. Tá bem nesse local aqui, tá bom? E fica aqui, ó. Menos de interação, restauração, alta garagem. Já deixei uma MK2 lá pra vir pra cá quando eu fazer o glitch bem processo rápido, tá bom? Então, galera, deixando a nossa restauração ali, eu vou fazer um save de traje aqui. O GTA tá bugado, tá dando falha de armazenamento. Então, vocês não tem como fazer esse processo na falha. Então, faça um save de traje pra que o glitch continue funcionando de boa. Galera, acessou o Bandito. Deu seta pra direita ali no Bandito, perfeito. Eu tô gravando no PS4, mas esse glitch funciona tranquilo pro Xbox One. Xbox One, clica lá no aplicativo do YouTube, tá bom? Que você vai cair. Ou você desliga a internet nesse momento. No PS4, eu posso suspender o aplicativo usando o reprodutor de mídia ou clicar em qualquer outro aplicativo aqui também do YouTube, Netflix. Tem vários tipos de aplicativo. Ou desliga a internet também. Xbox, PS4, desliga a internet tranquilo. Então, eu vou clicar aqui no reprodutor de mídia. Tá falando ali se eu desejo ressuspender o aplicativo. Eu confirmo que sim. Tá bom? Aperta o menu do Xbox. Volta pra capinha do GTA. E veja que ali no meio do acesso ao menu do Bandito, a gente cai. Então, tem que ser dessa forma. Quando você dá a seta pra direita, suspende o aplicativo ou desliga a internet. Vai cair. A gente vai cair pro modo história. Vamos aparecer na garagem da Alta. Da Alta. Eu fiz na garagem da Alta, né? Você vem pra dentro da sua Arena War. Fechou? Tamo junto. Vou acelerar o vídeo. Galera, é o seguinte, ó. Tamo chegando aqui de volta na Arena. A parada é o seguinte, a gente vai entrar no Cerberus, tá bom? A gente vai dar uma seta pra direita. E ele não pode entrar na oficina. Tem que acontecer isso daqui, ó. A gente aparece o menu da oficina no lado esquerdo aí da sua tela. Tá? Porém, só que não é dentro da oficina. Aparece o menu da oficina na vaga dele mesmo original. Tem que acontecer isso? Se não acontecer isso, faça de novo, tá bom? Dando certo, igual aconteceu aqui? Beleza. A gente vai vir em freio mesmo. Coloca lá no original e volta pro mais caro, né? O de corrida. Perfeito. A gente clica pra vender. Clica pra vender. Confirma lá, ó. Põe pra vender. Ele vai ficar numa tela preta infinita. Aqui no PS4, você vai na comunidade do canal, galera. Vai seguir um amigo com o modo de mira diferente. A galera do Xbox não precisa já ter o modo... Já saber o modo de mira diferente do jogador. Tá bom? Então, vamos vir aqui na comunidade. Já estamos quase com 7 mil seguidores, galera. Então, você que ainda não faz parte da nossa comunidade, venha fazer parte. Tá bom? Digite aí, Hermanos Gamer. Tá bom? E você vai achar a comunidade e entra. Seja muito bem-vindo. Fechou? Galera, vem jogando agora. Clica aqui, ó. Em entrar na sessão. A gente clica. Espera vir a mensagem de alerta. Assim que vir, a gente vai ficar na tela de tem certeza. Tá? E aí, a gente não vai confirmar e não vai cancelar essa tela de tem certeza. A gente só mantém aí, ó. Chegou. Agora, vou apertar duas vezes o botão PS. Tá, ó. Duas vezes. Bem rápido. Aí, vou voltar pro jogador e eu clico de novo. Olha lá. Mudou a mira. Tá vendo, ó? Não tá mais aquela mira de tem certeza. Se tivesse mantido a tela de tem certeza, aí a gente ia fazer a mesma coisa, só que com outro jogador. Até acontecer isso aqui, que aconteceu de primeira. Apareceu o serviço ou a atividade ou sessão ao qual você está tentando entrar. Se juntar, na verdade. É, tem um modo de mira diferente. Acontecer desde a gente só aperta B. O bolinha, se tiver no PS4. Na verdade, esse esquema só vai funcionar no PS4. Então, a gente aperta a bolinha. A gente vai ver, ó. Voltamos pro jogo. Desbugamos da tela preta infinita. E aí, a gente desce do Cerberus. É isso que tem que acontecer. A gente entra agora no Easy. Tá bom? A gente vai dar uma seta pra direita e agora ele vai acessar a oficina aqui. Nossa arena é morta, tá bom? Precisa ter os mecânicos aqui. A opção de ter a oficina. Galera, eu quero que vocês aguardem aqui 10 segundinhos, tá bom? 10 segundinhos. E eu quero que vocês olhem o meu dinheiro ali em cima, tá bom? Ali no banco, eu tô com 1 bilhão. Beleza. Esquece o dinheiro do banco. Mas só que veja na mão. Zero. E nada. Tá? Então, vocês vão ver. Pra quem conhece, sabe que o Easy pra vender é 1 milhão e 800. Só que agora, nesse momento, quando você se esperar, 10 segundinhos aqui é o tempo que eu tô conversando com vocês e falando pra vocês olharem meu dinheiro. Agora a gente já pode voltar. Passou 10 segundos, a gente volta. E clica pra sair da oficina. E olha só o dinheiro ali em cima, o bug que vai acontecer. 3.274.000 eu ganhei. Olha lá, ó. Na mão, já tem os 3 milhões. Então, ou seja, eu vendi o Easy, que é um carro que, se você for vender sem fazer esse bug, seria 1 milhão e 800, mais ou menos. Com esse bug, ele ficou valendo 3.274.000. Vai variar aí, o meu deu esse valor, o seu pode dar um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Galera, alerta tá pra vocês aí. É um glitch de duplicar. Então, o que que eu aconteço aqui, de duplicar não, de vender, né? O que que eu aconselho vocês? Venda no mesmo limite que você tinha, normal. Ah, irmão, eu vendia 13 e dava limite. Então, você vende 2, espera passar 30 horas e vende mais 2. Ah, irmão, eu vendia 8, no nono dava limite. Então, você para no 8, tá? Vende, faz esse esquema com 8, Easy. Para, espera passar 30 horas da vida real e volta a vender mais 8. Então, sempre tenha o limite ali na sua mente, que você não pode extrapolar. Isso não é um glitch de ficar vendendo de graça, é normal. É um glitch de venda de carro, como se você tivesse pegado um Easy e vendido ele normal na Los Santos, tá bom? Só que aqui o esquema, a gente aumenta o valor e faz aqui mesmo na arena. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Arrebenta no botão de like. O glitchzinho é top, bacana demais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.